Last Bronx é um dos últimos jogos de luta 3D da SEGA para o Saturno, uma espécie de sucessor espiritual de Fighting Vipers, pelo menos no seu conceito urbano, com os combates armados, alá o Soul Aid da Nanko, e também o produto original da SEGA M3, o mesmo estúdio da SEGA que nos trouxe Pérola nos arcades como SEGA Rally e Cyber Troopers. Os donos do SEGA Saturno amargaram a dura notícia de que o Virtua Fighter 3 foi cancelado para o console, por outro lado, receberam um dos melhores portes de um jogo de luta para este console. Estou falando do Last Bronx, poderia ser definido como bem sucedida mistura de Virtua Fighter com a qualidade de grafter, comandos e combos, com o uso de armas, parecida com o de Toshiden. A história de Last Bronx é um tanto sombria e sentida nas músicas de abertura. No futuro próximo, a cidade de Neo-Tóquio é mergulhada em um ambiente de criminalidade e as gangues lutam para assumir o controle. Nisto, oito integrantes lutam entre si para decidir quem será o chefão. Como se tem se tornado uma constante nos últimos jogos, da SEGA para o Saturno, a abertura de Last Bronx é em anime e é muito boa, passa toda a emoção, mesmo sendo em japonês. A música possui legenda, o que ajuda a entender a história. Mesmo no final de cada personagem, no modo Saturno, há um pequeno teaser animado e alguns são bem engraçados. Fiquei realmente impressionado com a qualidade gráfica do jogo na época e até hoje. Tem gráficos magníficos para os padrões do console e tem gráficos 3D bem agradáveis. Todos os lutadores são bem detalhados, com roupas bem estilizadas. Principalmente as faces têm expressão e é possível notar detalhes nos olhos, das bocas quando falam. E mesmo as armas são bem feitas, com tons de cores compatíveis, com efeito quando se movimentam. Aliás, cada lutador possui sua arma, de modo que o jogador encontrará um bastão de madeira, um nunchaku, um sai, uma espada de madeira, tonfas, martelo de madeira, barras de metal, barra tripla ou então um nunchaku triplo. Os cenários também são um destaque, pois passam um ambiente bem urbano, diferente de muitos jogos de luta em 3D. Em Last Bronx, os cenários passam uma sensação clara de jogo 3D. Eles também são limitados, mas não haverá o famoso modo Hangout. Em Last Bronx, temos vários modos de jogo já habituais em jogos de luta 3D nomeadamente como Arcade, que é uma representação fiel ao single play nas máquinas de fliperama. O modo versus nos coloca na porrada contra os amigos, e o outro modo de jogo é como survival, onde derrotamos uma série de inimigos após cada round sem a nossa vida regenerar, ou time attack, onde o objetivo é chegar ao fim do jogo em menor tempo possível. Também temos o modo Saturno, que é uma variante do modo Arcade, onde os combates tomam a ordem aleatória, exceto o combate final, que nos coloca sempre contra o rival do nosso personagem escolhido. Antes e depois desse combate, temos o direito a pequenas cutscenes com diálogos entre os personagens, sendo que podemos chamar este modo de modo história. Além desses modos, ainda temos dois modos de jogos distintos para treinarmos os nossos movimentos, enquanto o Free Pratic Mode nos deixa à vontade para espancar um coitado indefeso. O Ariel Combo Pratic Mode, é tal como seu nome indica, serve para treinarmos os combos aéreos e antes do oponente cair no chão. Infelizmente, o tutorial completo só existe na versão japonesa, sobre a forma de um disco extra, repleto de conteúdo que não teve a tradução necessária. Não foi incorporado na edição ocidental do jogo, é uma pena. Os controles são algo semelhante ao Virtual Fighter, com os três primeiros botões faciais que servirão para defender, dar chute, dar soco, o restante são combinações de outros botões, não deixando claro de dar jeito para desencadear alguns combos e outros golpes especiais. Em Last Bronx, é um game bastante agressivo. O timing de cada round tem um defeito, uma duração de 30 segundos, e os ataques com as armas dão um dano bem considerável. O que se juntarmos aos combos, temos aqui um jogo bem emocionante de se jogar. As músicas do jogo não são ruins, mas sinceramente, não é do meu agrado, devido as músicas serem técnico eletrônico. É sério, as músicas não empolgam, e é isso que causa uma certa monotomia, pelo menos pra mim. Last Bronx foi feito pela mesma equipe do Virtual Fighter, então, por que ficou uma música apenas razoável? É uma pena. Por outro lado, os efeitos sonoros são ótimos, as vozes do lutador são bem diferenciadas, aliás, a versão americana mantém as vozes em japonês, provavelmente para não retirar o clima do jogo. Afinal, o jogo se passa em Neo-Talk. Os sons de pancadas e golpes com as armas também estão bons. A jogabilidade é ótima e simples. Graficamente, é um jogo bem interessante. Naturalmente, o jogo é original lançado para uma das revisões da placa de arcade da SEGA. SEGA Model 2 está repleto de detalhes que a versão SEGA Saturno não tem como fazer. Os gráficos estão em alta resolução, com os lutadores em arenas bem modeladas, que a versão de Saturno até tentou. Mas, ainda assim, a versão de Saturno não deixa de ser um bom jogo em 3D para o console. Os personagens têm detalhes bastante fiéis ao arcade, no entanto, o jogo não deixa de ter uma resolução alta e um Bronfame Rate, conseguindo algo que Virtual Fighter não conseguiu, os backgrounds completamente poligonais. Mas, deixando esses aspectos técnicos de fora, Last Bronx é um jogo que fez sucesso no Japão, pelos seus cenários serem inspirados em localidades reais de Tóquio, fazendo com que todas as arenas sejam em áreas urbanas. Infelizmente, é tudo à noite. Outro aspecto interessante de ser referido é que, tal como Soul Blade ou Soul Edge, este é um dos primeiros jogos de luta a utilizar técnicas de captura de movimento dos personagens, que explica a fluidez das animações do game. No fim das contas, este é um excelente jogo de luta 3D, que infelizmente não recebeu seu merecimento sucesso na época, e por isso mesmo que não ouvimos mais nada sobre uma eventual sequência, o que é uma pena. Ainda assim, embora não tenha o mesmo carisma de um Virtual Fighter, é uma excelente alternativa aos fãs do gênero, que possuem um desfrutar desta obra incompreendida do console de 32-bits da SEGA. Sem sombra de dúvida, este é um jogo de luta definitivo 3D para o Saturno. Não existe em jogá-lo se você é fã do estilo de game. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente, galera, que não está inscrita no canal e que está vendo os vídeos. Quase 70%, galera, se você vê o nosso conteúdo e não se inscreve no canal, pelo menos deixe aí o like para nos ajudar aí. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus e... Fui!